Oi pessoal, bom dia. Acabei de editar um vídeo aí com vocês, Thalida, bom dia. Bom dia. Eu acabei de editar, gente, quero falar pra vocês sobre a questão dos horários de eu colocar os meus vídeos. Não tem horário, gente. É a hora que dá. Pra mim, é colocar, eu vou ali, tiro aquele tempinho, edito e ponho aí no canal, né? Então, aqui, eu acabei de editar agora, agora tô arrumando um café da manhã aqui pra nós. E coisa simplesinha, só pra nós tampar um pouquinho o nosso estômago, pra nós ir de viagem, né? De volta pra casa. Aí, aqui eu tô fazendo um omelete de banana com ovo. E vou mostrando aí pra vocês o restante. Lembrando que hoje é dia 24 de agosto. E aí 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 Só que como faltou os ingredientes, tipo, aveia não ficou assim muito legal, porque grudou e eu acabei que eu fiz um omelete de banana com ovo. Aí depois eu peguei um pão, cortei em fatias e coloquei, bati dois ovos, coloquei por cima, coloquei presunto e mussarela. Ficou uma panqueca de pão. Ficou gostoso, viu? A coca não é ideal, mas é porque tem um litro de leite ali, nós compramos uma caixinha, se a gente for abrir, você abriu ela? Tá, porque você não falou. Pode, não, então abriu, tá, não? Não, não sabia. Ó, desculpa, por que você não abriu? Não, porque achei que nós não ia tomar tudo. Eu vou tomar agora. Não indico pra ninguém, viu, gente? Não é uma dica boa, não, viu? Coca de manhã. Eu vou tomar aqui. Eu vou tomar aqui. Você vai levar essa esclenca? Não pode levar essa esclenca? Não pode levar essa esclenca? Acabei de comer, agora nós Vai comer um mamão Um café de manhã assim Abençoado Mas Né Aí Thalita Ficou bom aí, você ainda não comeu né Não comei É, a Thalita fez o certo Só a minha manhã Aí depois um descopio Não, eu emagreci Aí dois quilos É um milagre, viu Oi pessoal Nós já estamos aqui no aeroporto Indo embora Lá cumprir com as minhas obrigações De donas de casa O Samuel não está bem Hoje o Toi me livrou Era bem cedo Que ele não queria comer A gente fica aqui preocupado Aqui está Thalita Logo logo nós estamos aí Com a graça Oi pessoal Bom dia Terminei de fazer meu almoço Hoje eu fiz um almoço básico Um almoço mais simples Mais abençoado E com muito carinho E Aí vou mostrar pra vocês o que eu fiz Lembrando que hoje é 25 de agosto Uma saladinha de tomate Arroz com torresmo E aqui tem costelinha de porco Com cebolinha E uns pedaços de carne de porco Feijão está lindo Esse é o nosso almoço de hoje, gente Oi pessoal Bom dia Ontem eu quase não gravei Porque meu filho está doente Cheguei de São Paulo E ele não estava bem Graças a Deus agora está Está ficando tudo sob controle Ontem Levei ele na Santa Casa Aqui de Araguari No pronto atendimento Deu tudo certo Ele tomou soro E o mais importante Que eu fiquei muito feliz Que os exames dele Exame de sangue Que vê glicose Outras coisas mais Deu tudo positivo Está tudo bem É só o momento do refúgio Que ele Quando o ataca Fica meio complicado Mas Deus está no controle de tudo E eu ando passando uns problemas Também Uns problemas Se der mais na frente Eu falo para vocês Se não A gente vai controlando A gente vai controlando A situação Eu tive que trazer Os meus cachorros Todinhos para aqui Só ficou lá O Nick E os pequenininhos meus Os outros estão Estão todos aqui Eu até falei para minha filha Que a ração Eu sempre compro Não deixo faltar ração Para eles Inclusive está aqui Eu deixo sempre ração aqui Como para os outros Eu deixo aqui Que era para o pisco Porque o pisco estava aqui E agora eu vou trazer O outro saco E deixar dois sacos aqui Todo mês Para Para minha filha Ir olhando eles para mim E também E assim Ontem eu conversei com ela Eu falei assim Thaís Eu não posso pagar muito Mas eu vou te dar uma oferta Para você cuidar Para a ração Para eles Não deixar eles Ficar sem Passar da hora De comer Porque minhas criações Gente Para quem me conhece Para quem me conhece Eu cuido muito bem Das minhas criações Como das minhas galinhas Como das minhas galinhas Como dos porcos Em tudo Sabe Eu tento fazer o melhor Por eles Tento fazer O bem para eles Então assim Tem momentos na vida da gente Que a gente passa Por uns Por uns processos Que se você perder a cabeça Né Às vezes vai falar Coisas que não deve Então a gente tem que pedir A Deus Para nos dar força Pedir a Deus Para nos sustentar Eu estou pedindo A Deus Para acabar De completar Para nós Colocarmos Os lambrados Lá Que a gente Ainda está comprando E É isso Agora eu estou Terminando de fazer O café aqui Vou lavar a louça Porque eu estou Aqui na cidade Onde eu tive que levar O Samuel Para o médico E o Edgar Está lá cuidando Para mim O Edgar E a minha irmã Está lá Graças a Deus Deus dando força Para eles Gente Vocês me desculpem Minha voz Anda falhando Assim Acho que é Por causa Nervoso E E também E também A Que eu ia falar Para vocês Como eu estava falando Para vocês Eu Eu Assim A gente tem que ter Sabedoria Para tudo Para não ter Atrito com o vizinho A gente tenta Tentar viver na paz Porque não compensa A gente Brigar Xingar um ao outro Tirar a paz Não compensa A vida nossa É tão curta Eu Cinco anos atrás Eu estava Sem expectativa De vida E Deus me deu vida Para depois Eu desperdiçar Por Por qualquer coisa Que a gente pode resolver Então por isso Eu optei Em trazer os meus cachorros Para cá É Igual eu combinei Com a minha filha Eu não vou poder pagar muito Mas vou dar uma oferta Para ela Para ela E dando a ração Para eles Não deixar Passar Da hora De eles comer E E aí É Nem assim A gente vai levando a vida Até a gente poder Acabar de completar De colocar Os alambrados lá A gente está comprando ainda Está no processo De comprar Aí depois que comprar Acabar de comprar E pagar Aí a gente vai Ficar só com a mão de obra Para pagar E ali está o pintado Está o pintado E a Alessi Eles gostam de ficar aqui Mas tem uma casinha ali Que eu vou Pagar uma pessoa Para dar uma limpeza Ali na casinha Aquela casinha lá Fica lá no fundo E também tem mais uma Aqui que fica do lado Aqui Bem aqui atrás Eu vou arrumar Direitinho para eles Né bebê E E assim vai passando Quando eu estava Em São Paulo Que eu fiquei Quais sete meses Em São Paulo Todos os dias Eu falava assim Para o papai do céu Isso vai passar Tudo isso Que eu estou passando aqui Isso vai passar Porque logo logo Eu vou estar Lá na minha casa Cuidando das minhas obrigações E passou Eu estou indo A cada três meses Agora eu vou ter que ir Em outubro Mas Para mim é uma benção E passou E Deus está me sustentando Aí eu fico tão feliz Gente Esse pé de limão aqui Esse pé de limão aqui É um limão China Né Para quem não conhece Uns conhecem ele Como limão rosa Isso aqui Nasceu aqui Eu tenho esse costume Gente De pegar a semente E jogar nos quintais Porque quando vem a chuva A chuva Faz eles brotar E é só ir cuidando Só ir cuidando Agora Ele está começando Da Chegar ali perto Ali Para mostrar para vocês Ele está começando Da Da flores Então eu não vou poder Mexer com ele agora Porque eu quero Dar uma podada nele aqui Para não Abafar o pé de caju Né É Caju não gente De cajamanga Que é o cajamanguinha Anão Ele dá bastante Gente Ele dá bastante O que pintado O que pintado Está achando estranho Né pintado Mas vai passar Isso tudo Vai passar Né Desce Então é assim Gente Olha o tanto que ele dá Olha o tanto que ele dá Carrega Então para não acontecer De abafar ele Ó Está cheinho Ó Ali está cheio De jubeba Depois eu vou ali Apanhar Para me fazer conserva Então ele está cheinho Sabe É Então Ó Tanto de limãozinho E ele precisa De espaço Agora Só que Eu vou Pedir para cortar Só essa parte Aqui para não abafar O pé de caju Né Que ele precisa De sol Também Mas olha o tanto de limão Que está vindo Ô glória a Deus Deus é bom O tempo todo Ó Olha o tanto de limão Aqui o tempo está um pouquinho Nublado Gente Ó Oi pessoal Estou aí Com um probleminha Gente Que depois Mais na frente Eu falo para vocês Mais na frente Eu falo para vocês Mas vão torcendo aí Por mim Tá Eu estou no controle De tudo Aqueles verdadeiros amigos Sabe o que eu estou falando Continua orar por mim aí Ela aí já Tem que levar lá Para o pisco E para Para a cachorra E já leva água Para eles Viu Leva água fresquinha Para eles Oi pessoal Gente Eu não Esse dia que o Samuel Está assim Doentinho Deu de quando eu cheguei Do hospital Lá de São Paulo Ele não está muito bem Ontem ele estava Na Santa Casa Então estou gravando Assim aos pouquinhos Vocês tenham paciência Comigo Logo logo Voltar É Conteúdo E também Vai ter umas mudanças Gente Quem Quem está torcendo Por mim Vai entender Que tem momentos Na vida da gente Que a gente É melhor Invitar certas coisas É só o que eu tenho Para falar Para vocês Oi pessoal Boa noite Eu Não gravei muito Hoje Que eu Passamos Por problema Com o Samuel Agora A Thalita Conseguiu Uma vaga Aqui Né Thalita Aqui no Pronto Atendimento A Santa Casa Ele vai passar Para o médico Agora Né E Deus está no controle De tudo A gente que tem Filho especial A gente tem que ser Forte em todo momento Em todo momento A gente tem que ser Forte Creio que vai dar Tudo certo